Vou mostrar pra você aqui, ó, cabaça aqui, ó, joinha, plantor, olha que bonito aqui, ó, olha aqui, hum, olha aqui, hum, olha aqui, tem outra grande aqui, ó, vem aqui, olha ali. Olha lá, tem mais ali, ó, hum, olha aqui, a florzinha dela aqui, ó, vou mais aqui, ó, deixa o gostei aí, se inscreva no canal, pra receber notificação de novos vídeos aí, pra receber mais vídeos aí, ó, e mais aqui, ó, vem aqui. Tem outras ali, ó, aí, obrigado aí por assistir aí, até o próximo vídeo. Aí, talvez você não conhecia aí a rama de cabaça, né, e até o próximo vídeo.